Esse vídeo é apenas um final alternativo do episódio 1 de Five Nights at Freddy's Series. Pra você poder ver o episódio 1 inteiro e fã dublado, o link vai estar na descrição. Tenha um ótimo vídeo. O início de câmbio, o início de colher, o início de cadê você? Droga! Mas o que é isso? Meu Deus, o que está acontecendo? É só na cabeça. Isso não está acontecendo. Isso não pode estar acontecendo. Impossível! Bicha de... Droga! Não! Oh não! Colher, não faz isso comigo! Vamos lá! Ok! 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 Mas o que é aquilo? Para aí! Parado aí! Para trás! Para trás! Ok! Não! Não! Eu vou lá! Você! Por favor, não. Você nos libertou. Você vai ser recompensado com uma morte rápida. Não! Está na hora dos cidadãos dessa cidade descobrirem o que está em defesa no meio do caos. Quando não existe ninguém para protegê-los, eu vou fazê-los sofrer. E aí